Bom, o assunto agora é a situação crítica do Rio Meia Ponte. A Prefeitura de Goiânia aderiu essa semana ao serviço Ser Natureza do Ministério Público pra recuperação do manancial. Bom, olha, pra você que tá nos acompanhando, a gestão reconhece essa necessidade de recuperar a bacia e a importância do rio no abastecimento, que hoje contempla cerca de seiscentas mil pessoas aqui na capital. Sobre esse assunto e também pra dar detalhes da vazão do Rio Meia Ponte nesse período de seca, nós vamos conversar com o Fábio Camargo, que é o presidente do Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte. Ô, Fábio, recentemente a gente até bateu um papo aqui, né, meu irmão, com relação a esse período, você já fazia previsões de como seria essa questão, principalmente, da consciência das pessoas. Fábio, ontem, eu na rua, fazendo reportagens à tarde, e eu vi o tanto que o ser humano é difícil de mexer, parceiro, porque ontem o pessoal de uma empresa tava lavando a calçada com água potável, na maior cara de pau, sem se importar. O cara desceu eh na porta do prédio, ô, Fábio, deixou a mangueira lá vazando água e entrou, foi bater papo com a mulher lá dentro, tem base, bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão Fred, bom dia, Fernanda, bom dia aí a todos eh da manhã bandeirante que nos acompanham. Fred, infelizmente acontece isso muito, penso que diminuiu, né? Eu penso que quando a gente fala de meio ambiente, eu acho que você pegar um 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 recorte histórico, muitas pessoas eh tem mais consciência, hoje tem mais debate de meio ambiente, né? Mas infelizmente tem ainda uma parcela da população que parece tá vivendo o mundo da lua, tá vendo tantas eh eh crises climáticas que estão acontecendo aí no mundo inteiro e aqui, né? Em Goiás, nós passamos em dois mil e dezessete, dois mil e dezenove, né? Em crise muito severa, onde praticamente isso ele ligava a torneira e não saía água, então isso pode acontecer novamente, né? Então cada um tem que fazer o seu papel e tentar ao máximo eh fazer o uso consciente da água. Ô Fábio, qual que é a situação hoje do Rio Meia Ponte? É o Meia Ponte hoje tem cerca de sete mil litros por segundo passando lá na sua captação. O que que isso significa? Eh em dois mil e vinte e um a gente tinha cerca de quatro mil litros por segundo passando lá. Dois mil e vinte e dois cerca de cinco, né? Então nós estamos com a série histórica melhor do que dois anos atrás, né? Isso também não quer dizer que tá tudo tranquilo, porque até agora só vai chover lá pra outubro, né? Meados de outubro. Então ainda vai secar muito, então a população tem que fazer aí o uso consciente da água pra que consigamos e passar nesse período escassez sem grandes problemas. E por conta do El Ninho, eh os meteorologistas estão prevendo uma seca prolongada, né Fábio? Exatamente, então pode ser que passe um pouco pra frente de outubro, né? Eh mas o trabalho que nós estamos fazendo aí ao longo desses anos, né? O comitê de bacia do Meia Ponte junto junto com a com a SEMAD, né? Junto com 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 FIEG, todos os usuários eh eh devido esse trabalho que hoje nós estamos podendo aí eh ter essa, digamos assim, uma tranquilidade a mais, né? Diferente do que passamos lá atrás em dois mil e dezessete e dois mil e dezenove. Agora Fábio, nós temos eh previsões positivas pra esses próximos meses, até porque a gente sabe que nós estamos chegando aí no setembrão, que é um setembro eh geralmente bastante seco, né? Onde nós temos que ter uma consciência bem afinada pra que a gente possa não passar por problemas anteriores, como você disse agora há pouco que nós já passamos, né? É, como eu disse, a gente tem que ficar com alerta ligado, estamos num período de alerta, né? Inclusive tá nesse período o Meia Ponte, então temos que que eh fazer o uso consciente, isso que você disse no início do da entrevista, Fred, que as pessoas estão eh lavando calçadas com água tratada, lavando veículos, né? Eh se você ver jateamento de água dentro dos condomínios, alguns ainda usam água tratada, eh então temos que ter um uso consciente, né? Até no banho, né? Que nós temos que eh utilizar água mais rápido, então isso faz uma grande diferença lá no final, se cada um fazer um pouquinho, a gente consiga aí, a gente consegue passar esse período agora de escassez e de de seca, né? Sem eh maiores problemas. Na prática, Fábio, como é que vai funcionar esse programa aí pra recuperar eh o manancial, o o ser natureza? É, esse é um programa do Ministério Público, acho interessante a a união dos municípios, né? Do estado desse programa, eh mas eu quero saber ainda, eu não tenho essa informação no detalhe de como vai vai funcionar, né? Na prática, porque existe vários eh associações, né? Existem várias pessoas que tentam ajudar o Meia Ponte, mas você tem a gente tem dificuldade de integrar todo mundo no mesmo trabalho, né? E outra, e pôr dinheiro, adianta falar que nós vamos resolver a poluição do Meia Ponte, reunindo o governo, reunindo o Ministério Público, reunindo um monte de gente, debatendo lá as formas eh de que se de 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 resolver esse problema. A gente já tem um estudo aprofundado que é o plano de bacia do Meia Ponte que foi feito, a gente tem o plano de qualidade de água do Meia Ponte, a gente tem mapeado os problemas, agora precisa de ser injetado dinheiro, né? Saneágua tá fazendo estudo pra melhorar o tratamento dela, eu acho que tem que melhorar, tem ainda pra lançar uma água melhor do Meia Ponte, eh tem tem temos que que fazer investigações pra ver quem tá lançando a água clandestina no Meia Ponte, esgoto, né? Então sim, eh tem que colocar dinheiro, espero que nesse programa aí tenha aporte financeiro pra que realmente se resolva esse problema e não fique só na discussão, né? Ah, mais um, já participei de uns dez programas desses ou mais, onde todo mundo tem a boa vontade de resolver, né? Isso é claro, Goiânia tem, Aparecida de Goiânia tem, o Estado de Goiás tem, as associações tem, o Ministério Ponte tem, vai ser aporte financeiro, não adianta, vai ser mais um grupo de pessoas sentadas e falando das mesmas coisas, não sei se vai ter, espero que tenha, né? Pra que a gente consiga resolver esse problema do Meia Ponte, quando a gente fala do Meia Ponte, a gente tem vários Meia Pontes, né? O Meia Ponte até chegar em Goiânia tem uma qualidade de água, né? Tem muita agricultura, então a gente tem que combater de uma forma, né? Que é a briga por água, quando passa por Goiânia, você já tem a poluição, né? Vai até Rochedo, depois a gente tem também irrigação e tal, a poluição não é tão grande, então não é o Meia Ponte inteiro que é muito poluído, então são trabalhos em cada, em cada etapa do Meia Ponte que tem que ser programado e feito. E aí Obrigado.